O movimento de pânico em jogo de futebol na Indonésia resulta em mais de 170 mortos e três centenas de feridos. Número de vítimas mortais não para de aumentar nos Estados Unidos da América após a passagem do furacão Ian. Rússia confirma a retirada de Liman. O presidente ucraniano diz que na próxima semana serão reconquistadas outras cidades da região de Donetsk. Um movimento de pânico depois de adeptos invadirem o terreno de futebol num estádio da cidade de Malang, na Indonésia, resultou em mais de 170 mortos e cerca de três centenas de feridos. Os mutins na origem do incidente ocorreram depois da derrota da equipa local, Arema. O pânico instalou-se nas tribunas depois das forças da ordem terem recorrido a gás lacrimogéneo para tentar conter os distúrbios. O presidente indonésio já ofereceu condolências. Lamento profundamente e espero que esta tragédia do futebol seja a última no nosso país, que não haja outras tragédias humanas como esta no futuro. A intervenção da polícia antimutin está a ser posta em questão, já que a FIFA proíbe expressamente o uso de gás lacrimogéneo no interior dos estádios de futebol. A Federação Indonésia suspendeu todos os jogos da Primeira Liga por tempo indefinido na sequência da tragédia. O número de vítimas mortais provocadas pela passagem do furacão Ian no sudeste dos Estados Unidos da América não para de aumentar. De acordo com os balanços oficiais e os números avançados pelos média de norte-americanos, mais de uma centena de pessoas terão já perecido, em especial nos estados da Florida e Carolina do Norte. O furacão, que agora perdeu força, sendo classificado como uma tempestade tropical, deixou um rastro de destruição, em especial na Florida. O furacão de categoria 4 atingiu a costa do estado na sexta-feira, em especial as áreas de Matlacha e Fort Myers Beach. Milhares de habitações e edifícios públicos ficaram arrasados, várias estradas ficaram destruídas, mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade. No início deste domingo, de acordo com as autoridades locais, mais de 900 mil norte-americanos permaneciam sem luz. As operações de resgate prosseguem. São muitos os voluntários que ajudam a retirar as pessoas. O fundador do projeto Dynamo, Brian Stern, diz que já ajudou a resgatar americanos e refugiados em várias partes do globo e agora ajuda pessoas no estado da Florida. De acordo com as autoridades locais, mais de um milhar de pessoas tiveram de ser resgatadas das áreas inundadas. Pessoas como esta mulher teve que sair da casa onde vivia há 47 anos. Ainda é cedo para se fazer cálculos dos estragos, mas estima-se que o Ian tenha causado prejuízos na ordem dos 48 mil milhões de euros. A Rússia confirmou a retirada da cidade estratégica de Liman, reconquistada este sábado pelas forças ucranianas. Volodymyr Zelensky afirmou que o seu exército vai na próxima semana retomar outras cidades na região de Donetsk. O movimento ucraniano vai continuar. A bandeira ucraniana já regressou a Liman, apesar de continuar a haver combates. Mas não há vestígios de pseudo-referendo. É lógico, para a Ucrânia e para o inimigo haverá cada vez mais erros. Eles já começaram a morder-se uns aos outros à procura de culpados, atribuindo os falhanços a alguns generais. A Rússia fala, por seu lado, numa retirada estratégica. Apesar das perdas tendo uma superioridade significativa em termos de forças e meios, o inimigo trouxe reservas e continuou ofensiva nessa direção, devido ao risco de um cerco, as tropas aliadas foram retiradas de Liman para linhas mais avantajosas. Menos súptil, o líder checheno Ramzan Kadirov sugeriu numa mensagem na rede social Telegram que Moscou deveria usar armas nucleares de fraca potência na Ucrânia. No nordeste do país, perto da localidade de Kirilivka, as autoridades ucranianas denunciaram um ataque contra uma coluna civil que terá feito pelo menos 24 mortos, entre os quais 13 crianças. Segundo o governador regional, uma ação russa contra civis que fugiam de bombardeamentos na região de Kupiansk. O Brasil elege este domingo o novo presidente da República. Mais de 156 milhões de eleitores são chamados às urnas para escolher o chefe de Estado para os próximos quatro anos. O antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, chega ao escrutínio com as sondagens a darem 50% das intenções de voto. A verificar se este resultado seria eleito logo à primeira volta, pouco mais de uma década depois de ter saído da presidência. Já Jair Bolsonaro, o atual chefe de Estado que procura a reeleição, as sondagens atribuem 36% das intenções de voto dos eleitores. O presidente brasileiro não acredita, no entanto, nos números e espera ser eleito à primeira volta com mais de 60% dos votos. Permanece a possibilidade de Bolsonaro aceitar ou não os resultados, pois sempre sublinhou que o cenário da vitória de Lula só seria possível caso houvesse fraude. O processo eleitoral está, por isso, sob um escrutínio especial. Todo planejamento, toda a segurança da eleição, toda a segurança do processo, toda a segurança, enfim, das urnas, do transporte das urnas, está tudo pronto, está tudo programado. Além de escolherem o novo presidente e vice-presidente, os brasileiros elegem também este domingo os governos estaduais, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas. Tudo feito digitalmente através do voto eletrónico. Perto de 3 milhões e meio de eleitores acodem hoje às urnas na Bosnia-Herzegovina para eleições gerais num clima de profunda crise política e crescentes divisões étnicas que põem em risco a integridade do país. O escrutínio particularmente complexo deverá servir para designar os três membros da presidência tripartida, os deputados do Parlamento Central e os assentos das Assembleias da Federação Croata-Musulmana e da República Sérvia da Bosnia, que deverá ainda eleger o seu próprio presidente. Exemplo das divisões étnicas, a problemática do regresso dos refugiados da guerra às localidades de origem. A diretora de uma ONG que se ocupa desses casos, Mironiza Zoukic, explica que são discriminados e que muitos perdem a paciência, sobretudo os mais novos, e acabam por emigrar. Mais de meio milhão de pessoas terão deixado o país desde o último recenseamento, em 2013. O complexo processo eleitoral na Bosnia-Herzegovina é uma herança dos acordos de Dayton, assinados em 1995, para pôr fim a uma guerra que fez mais de 100 mil mortos. Os búlgaros vão às urnas este domingo, em eleições legislativas, pela quarta vez em 18 meses. Segundo as últimas sondagens, sete partidos podem entrar no Parlamento, mas a verdadeira escolha será entre o reformista Kirill Petkov e o dinossauro da política búlgara Boyko Borisov. Este eleitor diz que o resultado é imprevisível e espera que as pessoas sejam corajosas e votem por algo novo, algo diferente. Mas os analistas acreditam que esta eleição será muito impactada pela guerra na Ucrânia e pela crise na Europa, e os eleitores tendem a não arriscar em algo novo nestas circunstâncias. O analista político Parván Semyonov, do Instituto Internacional Gallup, diz que enquanto nas sondagens anteriores a divisão era a favor e contra o modelo de governação dos últimos 10 anos, personificado pelo GERB de Boyko Borisov, as principais questões agora são a estabilidade, a manutenção dos preços baixos e a gestão das consequências da guerra. Uma recente sondagem em Gallup atribui o primeiro lugar ao GERB de Boyko Borisov, com 25,9%, seguido do partido de Petkov, continuamos a mudança, com 19,2%. A diáspora iraniana une-se em solidariedade contra o regime do Irão. Na sequência da morte da jovem Massa Amini, em Teherão, sob custódia policial, depois de ter sido presa por usar incorretamente o véu islâmico. De Santiago do Chile a Tóquio, passando por São Francisco ou Londres, as mulheres saíram à rua em protesto contra a repressão. Uma iraniana diz que com este regime não é possível ter direitos humanos. Agora chegou o momento em que pensam poderem mudar isto, após 43 anos de repressão. Em última análise, diz esta outra iraniana, não queremos mais este governo, não queremos mais Ayatollahs. As autoridades iranianas reprimiram violentamente manifestações dentro do país, resultando em pelo menos 83 mortes, de acordo com uma ONG, 41 de acordo com números oficiais. As universidades de Teherão reabriram no sábado, depois de terem estado fechadas durante uma semana. Legenda Adriana Zanotto